Quando eu chego na casa de um cliente, a primeira coisa que eu faço é conversar com eles, entender como é que a vida daquela família funciona. Se você quer ser uma personal organizer como eu, é muito importante que você entenda isso. Pra conseguir atender os seus futuros clientes, a personal organizer tem que ser uma ótima ouvinte e uma ótima observadora. Talvez você pense que essa é uma profissão que é só pra mexer com as coisas, mas não é não. Essa é uma profissão que mexe com as pessoas, mais especificamente melhorando a vida delas através da organização dos espaços. Isso sem falar na liberdade de fazer o seu próprio horário, porque trabalhando como personal organizer, você vai ser a sua própria chefe e fazer de 2 a 5 mil reais por mês aí no início de carreira. E você só precisa de um bom treinamento e um bom método de trabalho pra começar. E você só precisa de um bom treinamento e um bom treinamento e um bom treinamento.